Sete anos de emancipação jurídica com o tema Saber Viver. E nesse momento, chegando à praça, trazendo toda a sua memória e cantando para a gente de fulminha nessa terra, a imensa e presidente Roosevelt, que foi a presença de o senhor na linda da Silva Xané, que disse ao marido, ao marido, a professora Viana, e ao marido Santos Silva, e coordenadora Daniela Nascimento, convido a professora Viana do Santos Silva para a apresentação da escola, que tem o tema Saber Viver, para reconhecer o erro na criação da realidade de fulminha, ouvir, é sem dúvida, a habilidade mais importante da comunicação e agora, na verdade, todo o processo de comunicação se baseia nele, ouvir, é o que valida o discurso, o discurso sobre eficaz, quando o concurso refite, o resultado, que agora até a espera, quando vocês repetem, 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 de exercício da igualdade, repetem, 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 Obrigado.